o sal galera tudo na área aqui é o Gil subzero trazendo aí mais uma vídeo aula a vídeo aula de hoje eu vou estar mostrando aí o novo software da Ashampo o Ashampo Backup versão 11 isso mesmo já está na versão 11 para quem está acostumado a curtir os vídeos do canal viu que eu já fiz um vídeo aí mostrando sobre a versão 10 como utilizar como criar um plano de backup utilizando a versão 10 esse aqui o 11 mudou totalmente o design tá então ficou para mim tá ele ficou legal com algumas falhas ainda então vamos iniciar ela aí e lembrando que o Ashampo Backup você tem 10 dias gratuitos tá você pode prolongar esse para 30 dias clicando e estender período de teste você vai cadastrar seu e-mail lá e fazer outros procedimentos então na primeira aba aqui aqui em cima aliás eu tenho 10 dias para testes que escrito em azul ele vai estar em inglês depois eu vou estar mostrando como fazer para colocar em português aqui embaixo você pode estar comprando é estender o período de teste como eu já informei ativar se você já tiver uma licença e aqui embaixo continuar avaliação que é o que eu vou fazer pronto ele ganhou esse menu aqui porque eu não gostei muito ficou bem bagunçadinho até porque tem um plano aqui em cima para você para você clicar e ao chegar com o mouse ele simplesmente abre uma forma louca e eu vi um bug também eu estava com uma pasta aberta e essa área aberta aqui expansiva do menu ela abriu e tampou a metade da minha pasta então eu não gostei muito disso para mim é um ponto negativo basta ele ter deixado aqui ó botão para você ativar e desativar igual daqui porém colocou você chega com a setinha do mouse ele simplesmente abre não gostei muito em visão geral é tudo que está na sua tela inicial desculpe garganta hoje está terrível então vamos lá vamos ver se eu vou conseguir chegar até o final do vídeo continuando aí então como já informei aqui até a inicial todos os planos de backup vão estar nessa tela inicial o mesmo 2 é para você criar um novo plano de backup não gostei muito também como ele tem na tela inicial e também faço acesso então pra mim foi outro ponto negativo ele tem que tirar esse botão daqui porque não agrada muito você chega o mesmo expansivo e dá de cara com isso aqui para mim na minha opinião lei esse criar um plano de backup tem que ficar fixo em algum canto ou superior direito ou superior esquerdo inferior direito ou esquerda ok para ficar mais fácil para acompanhar para que possamos acompanhar em tempo real nosso plano de backup e criar um plano de backup vamos lá restauração também restaurar backup também teria que ficar fixo em uma área não é um menu maluco com isso aqui mas vamos continuar com o vídeo aí relatório relatório continua a mesma coisa você vai ter relatório de todos os backups feitos relatórios de erro de backup o que o arquivo que o programa não conseguiu fazer backup muito interessante sistema de recuperação foi um ponto assim muito muito positivo da acho que o backup o que é um sistema de recuperação espetacular você vai poder fazer o backup botável em um pendrive ou em um cd o que seja o que seria esse botar vamos supor que seu computador você faça o backup inteiro aí em uma mídia que não seja botável e seu computador de pau como é que você vai recuperar os seus dados seu computador não inicia e você precisa dele com extrema urgência então você vai entrar nesse sistema de recuperação ou mídia de recuperação como o programa gosta de ser chamado essa aba é ela vai automaticamente fazer backup de todo o seu sistema tudo que está no seu disco rígido e mandar para um cd ou dvd ou um pendrive então seu computador de pau não inicia mais da famosa tela azul da morte que não está presente graças a deus no sistema operacional windows 8 e no sistema operacional windows 10 é aí suponhamos que não inicia você vai simplesmente conectar o seu pendrive bootável criar o boot e computador de pau você vai simplesmente conectar o seu pendrive no computador se as configurações de boot do seu computador tiver em aceitar um pendrive tá em primeiro plano ou cd ou dvd ele vai iniciar e recuperar o que do seu computador deu pau porque ele deu pau e o arquivo que está faltando em seu computador ele vai repor então muito interessante essa essa mídia de recuperação da chegou backup então pra mim foi um ponto mais do que positivo tá então aqui embaixo em definições podemos alterar o idioma geralmente ele vai vir em inglês descendo a setinha pouco mais nós vamos ter o português de portugal e o português do brasil entre vários idiomas basta clicar no menu e dá um ok ele vai pedir para reiniciar dependendo do menu do idioma que você escolher está aqui embaixo tem um serviço que tem vários serviços entre comprar licença verificar atualizações entre outras e você pode acompanhar sua licença ou se você está utilizando a versão de teste vamos lá então vamos criar um plano de backup vamos criar a partir da tela inicial damos um clique no botão criar um backup aqui também você ganhou você que acompanhou a versão dessa aí pode observar que tem algumas opções a mais tá além do google drive você vai ter outras opções aí para colocar o seu backup na nuvem no meu caso eu vou deixar no meu próprio hd ou disco rígido vamos lá vou deixar selecionado a minha opção vou dar um clique em próximo aqui ele vai localizar todos os seus discos rígidos e se você tiver utilizando hd também externo ele vai localizar automaticamente então não se preocupe com isso no meu caso eu vou deixar o meu backup salvo tá vendo só o problema desse menu expansivo aqui você vem sem querer o mouse ele já abre vamos tentar continuar então deixamos marcado a opção onde você deseja que salve o seu backup no meu caso vou descolocar o seu mesmo aqui por padrão ele vai salvar o seu backup na pasta c dois pontos acho que o backup você pode alterar é o que eu vou fazer agora eu vou clicar em alterar como é um vídeo-aula aqui eu vou deixar salvar na área de trabalho ele vai ser automaticamente aqui localizar e eu vou dar um selecionar pasta tá veja que essa pasta seja aí automaticamente salvo como padrão você pode salvar como padrão se você atualizar clicar em atualizar ele automaticamente vai localizar a pasta c dois pontos achar o backup então vamos dar um próximo aqui é o nome do seu plano de backup tá eu vou colocar o nome do meu plano de backup aqui é um novo plano que é o novo plano que é o que eu vou fazer se você tiver um plano antigo e das lições anteriores você pode importar para cá também clicando aqui e avançar no meu caso é um plano novo vou dar um clique marcar ela deixar selecionado ela vai para o padrão ficar em azul e vou dar um próximo ele já criou a pasta lá tá vendo o padrão agora tem algumas opções que nela também temos na versão 10 que é fazer backup de todos os drivers tá ou de uma pasta ou um arquivo ou uma algumas pastas e alguns arquivos eu vou deixar essa opção tá arquivos e pastas individuais vou dar um clique em próximo agora é você vai ter duas opções aqui que vão te deixar coçando a cabeça aí tá pensando que caramba é isso de pasta mais eficiente e mais acessível mais eficiente ele vai compactar os seus arquivos de backup em um único arquivo mas tem um detalhe você só vai poder restaurar o seu backup utilizando o programa da acha do backup pro 11 isso mesmo só com um programa isso aqui é mais acessível é mais eficiente porque ele compacta muito bem os seus arquivos ou seja se você colocar só um exemplo tá você coloca um arquivo aí algumas pastas ou seja aí o programa um jogo de um gigabyte ele pode transformar esse um gigabyte até em 200 megabytes espetacular né porém o ponto negativo é que você só pode restaurar com o programa da acha do backup mesmo sem ele você não consegue restaurar mais acessível ele simplesmente vai copiar os arquivos que estão no ponto a até o ponto b tá simplesmente isso ele vai copiar de um lado para o outro não vai fazer compactação nenhuma é o que eu vou fazer aqui vou dar um clique em próximo agora é o detalhe se você deseja que ele salva algumas das pastas mais importantes do computador como por exemplo documentos imagens músicas vídeos e a pasta download basta selecionar todas elas ou apenas uma e aí ok é internet tá aqui é importantíssimo também aqui ó são os dados por exemplo do seu navegador favorito do google chrome está legal isso aqui que também tem nas versões anteriores do programa é salvar sua senha de e-mail ok exclusões são as coisas que ele vão deletar e que não vai fazer backup e compadão são coisas irrelevantes mesmo já conferir uma por uma e garanto para vocês que tem nada aí de importante nessas exclusões mas se você não confiar muito basta selecionar que você quiser mover e dar um clique no botão remover aqui ó temos a opção também a opção também de selecionar manualmente uma pasta um arquivo do computador que é o que eu vou fazer como eu fiz na versão 10 eu vou selecionar marcar essa opção e adicionar a pasta ou um arquivo lembrando que eu tenho outras opções também adicionar um arquivo tá adicionar a pasta que eu marquei aqui adicionar pasta com filtro vamos então continuar aqui vou dar um clique em navegar para localizar minha pasta vou dar um clique aqui tá eu vou fazer um backup de uma determinada pasta do meu computador como da primeira vez eu também vou fazer backup da pasta do google chrome inteira aqui o padrão ele vai localizar e vou dar um clique em ok agora eu vou dar um clique em próximo agora ele pode compactar em arquivos IP essa opção interessante também ele pode colocar mais uma compressão aí nos seus arquivos tá então pode comprimir um pouco mais os seus arquivos eu não vou comprimir vou deixar no padrão que é não comprimir os dados de backup do backup vou dar um próximo criptografar é você colocar uma senha no seu arquivo de backup ou seja só com a senha você pode restaurar o backup eu não vou criptografar vou dar um clique em próximo aqui também é interessante ele pode fazer o backup diariamente tá aqui na verdade é um agendamento de backup backup diário você pode colocar horas aqui você pode colocar horas aqui ou seja o padrão aqui ó todos os dias uma hora da tarde tá ele vai fazer o backup automaticamente do meu caso das configurações do google chrome interessante né eu posso colocar semanal toda sexta todo sábado tá aqui é o módulo avançado que não é bem relevante o nosso caso tá de backup mas por padrão aqui é o diário é muito já é muito interessante eu não vou criar porque eu tô fazendo aqui apenas para vídeo aula mas interessante é deixar nessa opção já que você está fazendo backup ou seja é se você alterar os dados e precisa recuperar o backup está lá vou clicar próximo fazer backup logo que possível ou ignorar o backup não executado isso aqui é relevante vou deixar o padrão fazer backup logo que possível o programa já vai reconhecer parâmetro de energia encerrar automaticamente o computador depois do backup aí é com vocês eu não gosto dessa opção marcada não gosto aqui ó deixe na opção aqui tá vendo na penúltima opção normal sumário de erro se tiver se houver algum erro aí ele vai te mostrar tá no próprio sumário do programa no relatório de erro vou dar um clique em próximo relatório de backup por e-mail interessante se você quiser um relatório de backup você vai marcar essa opção na tela seguinte você vai colocar as configurações do seu e-mail você vai receber esse relatório todo em seu e-mail isso é interessante se você estiver longe do computador e ele estiver fazendo backup você vai gostar de saber se houve algum erro ou não vou clicar em próximo com a opção desmarcada outra opção legal também é a preferência de versões essa essa essas duas opções aqui é o seguinte manter versões antiga até pelo menos 30 dias não é interessante se você marcou lá atrás a opção de diário tá se você marcou agendamento diário não vai ficar muito grande então a cada 30 dias que ele vai deletar um tá uma versão do seu do seu programa vamos supor que você estiver utilizando a versão 1.0 aí de um programa que você esteja fazendo backup e ele for para 2.0 amanhã ele vai fazer o backup da versão 2.0 mas ele vai guardar a versão 1.0 entendeu eu não gosto porque fica enchendo demais o disco rígido eu não gosto tá eu deixo sempre a primeira marcada mas aí já é com você manter a versão atual do arquivo apague as antigas ele vai apagar as versões todas as versões antigas automaticamente então vou dar um próximo aqui ele vai te dar o resumo de tudo que você fez tá ao longo das configurações aí ok interessante demais isso também tinha nas versões anteriores eu vou dar um clique em próximo ele vai salvar meu plano de backup aqui eu posso iniciar automaticamente o backup iniciar agora ou voltar para o menu principal eu vou iniciar o plano de backup ele vai criar o plano aqui dentro antes de iniciar o backup tá vendo ele já criou todos os planos aqui tudo que ele precisa essa parte pode ser um pouco demorada por isso eu vou aí pausar a gravação do vídeo beleza e aí galera já está terminando o meu plano de backup veja que ele está em 1,32 giga ok ele pausou aqui em cima porque eu ativei o meu programa que estou gravando a videoaula tá é igual eu te falei lembra que eu te falei lá que ele pausa automaticamente dependendo do seu computador aí o que você estiver usando muito interessante se você estiver usando jogando entendeu aí ele pausou tá vendo agora ele continuou porque o meu computador está menos ocioso muito interessante tá adorei isso aí dentro da versão 10 muito foda mesmo acho que o backup sempre renovando embora tem algumas coisas aí que vão ter que mudar tá eu não gostei muito mesmo desse menu maluco aqui mas tirando isso aí acho que não tinha nem cabimento né de colocar o menu desse jeito aqui no programa ele finalizou o backup se você vier aqui ó você vai ter algumas opções iniciar o novo backup alterar local de armazenamento posso mudar esse local para outro menu aqui muito ruim também tá alterar o plano de backup eu posso configurar visualizar relatório esse relatório vai vir como se fosse online mas é simplesmente pela internet tá não vai utilizar nenhum nenhuma conexão com a internet eu vou deixar aí o link para download aí tá basta clicar aqui teste grátis tá na descrição do vídeo beleza tela inicial vai ficar sempre isso aqui eu tenho opção restaurar o backup verificar backup e excluir backup é isso aí não tem muito o que mostrar ele tá muito semelhante a versão 10 mas mudou bastante o visual apenas o visual esse menu ruimzinho aqui então é isso aí galera se você gostou do vídeo deixa o like caso queira inscreva-se no canal muito obrigado pela atenção e fui e aí e aí e aí e aí